Segue fechado, sem previsão de reabertura, o pronto atendimento odontológico municipal de Arassatuba. O prédio ficou inundado com a forte chuva que atingiu a região. Vários pontos de infiltrações e goteiras fizeram com que o local fosse fechado para reparos. Equipamentos ficaram molhados e até a rede elétrica ficou comprometida. Segundo a Prefeitura, as pessoas que necessitarem de atendimento odontológico, enquanto o serviço estiver suspenso, devem procurar as unidades básicas de saúde.